Santa e abençoada noite, família amada, família querida, nação combatente. Estamos juntos na batalha até o céu. Hoje é sábado santo, nós já estamos aqui na véspera, na expectativa da nossa Virgília Pascal. Ressurreição do Senhor. E também na véspera do nosso Cerco de Jericó. Amanhã começa o domingo de Páscoa. Exatamente o grande Cerco de Jericó, nosso grande momento de clamor. Onde nós veremos as muralhas caírem em nome de Jesus. Nós estamos fazendo essa campanha de oração, hoje é o sexto dia. Sexto dia. Você está aqui há quantos dias? Nós vamos rezar agora, inclusive, a poderosa oração para derrubar as muralhas. Meus irmãos, essa oração é de arrepiar. Eu falo, chega, me arrepia, porque é muito forte o que nós estamos vivendo. São 21 dias. Sete dias aqui para começar o Cerco. Amanhã, no sétimo dia, a gente começa o Cerco. Durante o Cerco e sete dias após o Cerco de Jericó, nós continuamos exando. São 21 dias. E eu tenho uma palavra profética para você. Escreve aí quantos dias você está. Hoje é o sexto dia? É o primeiro dia? Não importa se é o primeiro ou o sexto. Nós estamos sob uma palavra profética. As muralhas cairão. Pode escrever nos comentários quem toma posse disso. Traz ao seu coração a sua muralha. Traz ao seu coração o seu impedimento. E profetiza, profeta. As muralhas cairão. Escreveu? Disse? Escuta esse testemunho. Olha lá a família combatente. Eu conheci essa campanha de oração através de Juscelino. E comecei a fazer todos os dias e também horários. Vim pedindo a Deus e a Nossa Senhora pela minha saúde e pelo resultado da minha biópsia. Ontem, na oração, eu tomei posse, com muita fé, de um testemunho que você leu. E no dia 23, eu peguei o meu resultado e para a honra e glória do Senhor. A minha biópsia deu negativo para a malignidade. Eu declarei que hoje eu estaria aqui para contar a minha vitória. E creio que mais vitórias estão chegando em outras áreas da minha vida. Gratidão a Deus, Geraldinho, e toda a minha salvezidade. Meu muito obrigado. Quem cura é Deus, mas essa palavra nos sustenta. Luciana Lima, da cidade de Catu, Bahia. Eita, Lu. Deus te abençoe, minha irmã querida e amada. Que grande graça. Que grande bênção. Bendito seja Deus por tudo e por tanto. E eu quero falar para você que está aqui. Que a sua muralha é na saúde física. Você está com uma enfermidade. E eu quero profetizar sobre a sua vida. Esta muralha de enfermidade cairá em nome de Jesus. Vamos rezar por falar nisso? Mas antes eu quero pedir a todo mundo um transmúrbio. Essa oração é tão forte, tão poderosa. Que nós precisamos chegar a outras vidas. Nós precisamos alcançar mais pessoas. Você que está aqui, pega o seu celular para evangelizar. Desative agora o bate-papo e dê um like nesse vídeo. Quem não está inscrito, se inscreve no canal. Clica no sino e na mensagem em todas. Vem na seta de compartilhar. Pega o link agora. Vai lá no WhatsApp. Envie para 10, 20, 50, lista de transmissão. Grupo dos amigos, da família. O maior número de vidas que você puder alcançar. Faróis. Ilumine os quatro cantos da terra. Esta é a nossa missão. Espalhe bênçãos agora nos céus do Brasil e do mundo. Vamos rezar? Iluminou? Compartilhou? É hora de oração. Pelo sinal da Santa Cruz. Livrai-nos Deus nosso Senhor. E nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Invoque a presença do Senhor para combater ao seu lado. Reze comigo o Salmo 34. Lutai, Senhor, contra os que me atacam. Combatei meus inimigos. Empunhai o broquel e o escudo. E erguei-vos em meu socorro. Grande a lança e assustai meus perseguidores. Dizem a minha alma. Eu sou a tua salvação. Então a minha alma exultará no Senhor e se alegrará pelo seu auxílio. Agora, eu convido você a estar comprometido. Faça um compromisso de fazer a oração durante 21 dias. Quem aqui está comprometido, e eu estou falando, é a oração. Não é só rezar. A oração é orar e agir. Fazer o que tem que ser feito. E buscar em Deus aquilo que você não pode. Porque Ele pode. E Ele faz. Escreva. Quem está comprometido mesmo vai escrever. Eu me comprometo em orar e agir. Reze comigo. O anjo do Senhor anunciou a Maria. E ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graças. O Senhor é conosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso reino de Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus. Rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Dizem que a escrava do Senhor. Faça em mim, segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graças. O Senhor é conosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus. Rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus. Para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos. Confundi, Senhor, em nossas almas a vossa graça. Segundo vos pedimos. Para que nós, que pela anunciação do anjo, viemos a conhecer a encarnação do Cristo, vosso reino. Cheguemos por sua paixão e morte, a glória da ressurreição. O mesmo Cristo sempre o nosso. Amém. E agora você vai apresentar. Quais as muralhas que te impedem e que cairão, assim como as muralhas de Jericó. Ei, eu quero motivar você agora. É o grande clamor. Agora é a hora de levantar o grande clamor. Peça, clame. Traga o seu coração. E eu vou fazer uma oração agora que não é forte. É poderosíssima. Poderosíssima. E à medida que eu for colocando, você vai apresentando. E se for a sua muralha, se for a intenção que queimar no seu coração, você intensifique ainda mais o fervor e o clamor. Peça. Qual a muralha que te impede e que cairão? Agora levante esse clamor. Para que sejam definitivamente destruídas as muralhas. Senhor Jesus Cristo, peço-lhe humildemente que venha em auxílio a minha fraqueza, pois muitas vezes eu me sinto desamparado e aflito. Ajude-me neste momento de angústia e provação, em que a noite traiçoeira tomou conta da minha alma, que nove em mim as bênçãos recebidas no sacramento do batismo e assuma todo o controle e autoridade sobre a minha vontade, desejo e inteligência. E através do Espírito Santo derrube agora todas as muralhas que me impedem de viver a minha verdadeira vocação cristã. Que pelo seu poderoso nome, Senhor Jesus Cristo, por seu preciosíssimo sangue e pela intercessão da Santíssima Virgem Maria sejam derrubadas neste momento, clame com muita fé, as muralhas de pragas ou maldições, proferidas por meus antepassados e por aqueles que de algum modo possuem autoridade espiritual sobre mim. sejam derrubadas neste momento, as muralhas de maldições e enfermidades vindas de meus antepassados, enfrentadas por mim ou por meus familiares nos dias de hoje. As muralhas do ódio, orgulho, inveja, ciúmes, idolatria, vícios, egoísmo, solidão, avareza, gula, ansiedade, luxúria e preguiça que tem amarrado o meu coração. Sejam derrubadas neste momento as muralhas de intrigas, brigas, contendas, separação, divócio, adutério, desentendimentos e todo tipo de desunião que tem assolado a minha família. As muralhas das dificuldades financeiras, da falta de emprego ou de trabalho, empecilhos dos negócios, falta de dinheiro, confusão mental ou emocional, dificuldade de decisão compatível com a sua santa vontade. Sejam derrubadas neste momento as muralhas das doenças da alma que tem atravessado várias gerações de minha família, como a soberba, a mentira, o homicídio, hipocrisia, a inveja, a cobiça, o ódio e o semear contendas entre irmãos e purezas sexuais, dependência de álcool ou drogas, hipocondria e língua mentirosa. Sejam derrubadas neste momento as muralhas do engano de Satanás que norteiam os meus pensamentos, todas as iluminações e astúcias do inimigo sejam de quais origens forem. As muralhas de ocultismo, sortilégio, adivinhação, cartomancia, horóscopo, magia, dependência, pacto, oferendas e consagrações a entidades espirituais sejam elas das origens que forem. Toda e qualquer ação de Satanás em minha espiritualidade que me torna escravo e dependente do mal e que me impede de ser totalmente renovado pelo seu preciosíssimo sangue e redentor. Olhe agora com muita fé a oração final. Senhor Jesus Cristo, pelo seu santíssimo nome e preciosíssimo sangue e pela intercessão da Santíssima Virgem Maria eu invoco a presença do Espírito Santo neste momento. Aceito a libertação que acabei de receber e renovo as promessas de meu batismo. Renuncio a Satanás e aos seus demônios, às suas obras e astúcias e assumo a sua vitória e libertação completas em todas as áreas da minha vida. Física, emocional, espiritual, familiar, financeira, profissional e afetivo sexual. Assumo e recebo em seu nome o novo Pentecostes em meu coração. e declaro a toda criatura que o Senhor Jesus Cristo é o meu único Salvador como o Pai e o Espírito Santo. Amém. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde, nos livre de todo mal e derrube as muralhas que nos impedem, que impedem a nossa vida em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Escreve agora, coloca nos comentários. Amém. Eu tomo posse. Família amada e querida, eu quero convocar todo mundo. Hoje, 20 horas, estaremos juntos. Em oração. E eu quero todo mundo conosco, rezando, 20 horas em ponto. Nós vamos estar em oração porque família que és unida, permanece unida e vence unida. É noite pascal, celebrativa pra nós. Eu convido você. Família, quero pedir algo também. Vocês sabem que nós também temos uma muralha e uma muralha a derrubar que é a aquisição do terreno, a conquista da terra prometida para construirmos o coração desta obra e também ampliarmos o centro de evangelização. Então você que pode, faça a sua oferta de amor com muita generosidade. Aqui na mensagem fixada tem um fixo da comunidade. Reço pra que Deus multiplique na tua vida, que nunca te falte, sempre te sobre e seja abundante. Amém. Dê um like no vídeo. Se não está inscrito, se inscreve no canal, clica no sino, na mensagem de todas. Lê na seta de compartilhar, envia pra dez, vinte, cinquenta. Lista de transmissão, grupo dos amigos, da família. O maior número de vidas você puder alcançar. Faróis, ilumine os quatro cantos da terra. Essa é a nossa missão. Espalhe bênçãos nos céus do Brasil e do mundo. Amo você e sua família. Tamo junto na batalha. Até o céu. Tchau. Tchau. Tchau.